A gente fala agora a respeito da sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas porque a sessão, gente, foi marcada por assuntos polêmicos entre eles, a taxa de lixo e o reajuste no subsídio do salário do prefeito Entre indicações, requerimentos e projetos em tramitação vereadores usaram a tribuna da Câmara na sessão desta terça-feira para debater assuntos polêmicos como a taxa de lixo que foi suspensa por 90 dias O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, usou a tribuna para falar do assunto Está suspenso a maldita cobrança da taxa de lixo da forma que foi por 90 dias e estamos trabalhando muito, muito, todos os vereadores dessa casa os vereadores da base do prefeito Anjo Guerreiro para que conseguimos uma forma de subsidiar esse lixo e que essa cobrança não volte mais, vereador soberano porque essa seria a melhor notícia que nós podemos dar para a população daqui 90 dias Então pode confiar no trabalho dos nossos vereadores aqui desta casa pode confiar no prefeito Anjo Guerreiro porque a gente está procurando a melhor saída mas de imediato já foi suspenso, publicou hoje essa cobrança por 90 dias e vamos trabalhar porque nós também, da forma que aconteceu essas cobranças, pessoal, também ninguém aceita ninguém aceita, eu também pago imposto e a gente sabe que, da forma que foi na conta de água houve algum equívoco, algum estudo técnico errado e temos que corrigir O vereador Jorge Aparecido de Queiroz, o Jorginho do Gás, do PSTB do mesmo partido do prefeito e que faz parte da base de apoio também usou a tribuna para falar sobre a cobrança da taxa de lixo Ou continuar como está, não cobrar Porque se tivesse feito da forma correta e o voto é dizer nós aqui, vereadores estamos sendo massacrados sem ter culpa e vou dizer o porquê Era uma lei do março de neto básico que a gente regularizava a cobrança no país Aí cabe ao poder executivo dizer sim ou não da cobrança Se ele não dizer sim não dizer e cobrar tudo bem Se ele não cobrar só mostrar onde está no orçamento que ele não precisa cobrar Era esse o fato Só que aí fizeram um estudo para mim um estudo errado e já foi comprovado que está errado pois foi suspenso O prefeito fez através de decreto mas nenhum momento e eu cobro aqui do prefeito ele foi na imprensa ou ele fez vídeo falar para a sociedade por que ele está cobrando a taxa ou por que ele não ia cobrar Se ele cobrou por quê? Porque ele é o executivo ele que sabe o orçamento ele que sabe quanto ele ganha ele que sabe onde ele pode aplicar Nós dizemos regularizamos por quê? Era um direito nós teríamos que fazer para não dizer pela mãe depois que ele não tinha condições de cobrar e nós tiramos tolimos o direito dele então nós demos o direito mas nós demos o direito ele não tem o dever de cobrar sem precisão é isso nós precisamos falar a realidade essa é a verdade tem que ser dita agora ele como executivo eu cobro dele sim como sou parceiro eu tenho o direito de cobrar e eu falo nessa tribuna senhor presidente porque se você fala nos cantos desta casa chega diferenciado para ele porque tem umas pessoas que querem se crescer nas custas dos outros falar o que você não falou então eu falo aqui porque aqui é registrado se quiser falar que o Jorginho Isaias falou tá falando o que ele tá falando aqui agora por isso que eu gosto de falar na tribuna porque ninguém põe palavra na minha boca a decisão liminar da justiça que também suspendeu o aumento do subsídio do prefeito e consequentemente não permite que médicos assim como outros servidores também recebam um salário maior do que o chefe do executivo também foi alvo de debate o líder do prefeito na câmara Antônio Wempick Jr. Tonhão falou sobre o assunto quando algum vereador seja de oposição ou independente afirma aqui na tribuna que nós votamos de maneira obrigada o vereador é obrigado a votar ninguém aqui é obrigado de nada não cada um aqui é senhor do seu nariz dono de sua vida e responsável pelos seus atos imagina que eu enquanto líder do prefeito ou o próprio prefeito tenho o poder de obrigar vereador ABCD ou votar vota por convicção você está na base porque acredita existe o ônus e o bônus então esse tipo de respeito tem que existir com os demais vereadores não apenas comigo que sou líder e ocupo essa função aqui na câmara mas com os vereadores da base essa questão de aumentar o subsídio do prefeito de 21 mil para 34 mil porque a aparecida do tabuado ganha 31 mil água clara ganha 30 e três lagoas uma potência dessa o prefeito foi para 34 mil reais mas nós fizemos isso por quê? porque nós já temos um grupo grande de servidores mais de 60 servidores que ultrapassam o teto por eles terem direito ganharem mais do que isso principalmente a classe médica da qual vossa excelência vereador Paulo Verão faz parte e eles se sintem prejudicados por conta disso nós tomamos essa providência mas especialistas da educação também recebem mais do que o teto nós aplicamos a justiça quando nós aumentamos aqui o salário foi de uma pessoa do prefeito justamente pensando nos demais servidores porque se fosse depender da vontade do prefeito não teríamos aumentado o salário então é bom que se diga se frise e que a constituição é maior do que a constituição do estado e maior do que a nossa lei orgânica e nós temos que responder a respeito disso o atendimento na área da saúde em Três Lagoas também foi alvo de debate na câmara até criança vai lá fica 5, 6, 7 dias aí vem tá com o apendicite com a sufurana uma criança de 10, 12, 14 anos porque vai lá o médico tira a dor vai lá o médico dá um costa alto vai lá o médico dá um antibiótico a gente fala vai mascarando vai escondendo o apendicite quando chega lá com a sufurada a criança quase morre então eu não sei qual que é o problema que tá acontecendo porque o médico é formado o médico capacitado ele é dono do paciente já em tom apaziguador o presidente da câmara Cassiano Maio usou a tribuna para defender a conduta que tem tido frente ao legislativo de Três Lagoas que segundo ele tem sido pautado pela legalidade e comprometimento com a população Cassiano falou ainda da preocupação com a reforma tributária que pode impactar negativamente nas receitas de municípios como Três Lagoas e estados como Mato Grosso do Sul e agradecer a Deus por estar me dando esse momento de sabedoria de entendimento de calma para poder conduzir da melhor forma possível toda essa nossa casa para que a população se sinta segura e que nós consigamos auxiliar agilizar fiscalizar toda a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro que eu tenho certeza que vem fazendo um excelente trabalho muito obrigado entre os projetos em tramitação na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores estão dois que autorizam o Executivo a ceder áreas para posterior doação a empresas que pretendem instalar indústrias no Distrito Industrial um dos projetos autoriza o Poder Executivo a ceder área Fibra Solution a empresa voltada a fabricação de mantas úmidas com rejeitos de celulose serão investidos mais de 2 milhões de reais e criados 20 empregos diretos os vereadores também iniciaram a tramitação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo ceder em comodato para posterior doação área a empresa Borecha Indústria e Comércio a empresa já está instalada em Três Lagoas por meio de um contrato de locação da área pública há três anos para uso do espaço a empresa afirma ter investido mais de 1 milhão e 700 mil reais em melhorias e mais de 9 milhões reais no total incluindo equipamentos e maquinários de acordo com o projeto já são oferecidos 17 postos de trabalho com o crescimento da demanda a empresa deverá ampliar sua produção ambos os projetos seguiram para análise da Comissão de Constituição Justiça e Redação Final e Redação Final